Canal Remix Canal Remix Fest Canal Remix Quando o bonde tá te esperando, a tropa tá te pedindo Top no top no cavalinho Desce no cano do cartelinho Top no top no cavalinho Desce no cano Top no top no cavalinho Desce no cano do cartelinho 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 Top no top no cavalinho 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 Desqui, desqui, cadrocao 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 Vem aí dia 8 de julho, canal RemixFest, na Flux Gastrobar, aguardem!